PEDER PRA SAIR NO EU DISSE PEDER PRA SAIR VEM ME TIRRAR SE VOCÊ É BONZÃO EI 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 MAS O QUE É ISSO PESSOAL CALMA O QUE ESTÁ VENDO VOCÊ SABE MUITO BEM O QUE ESTÁ ROLANDO ESSE COVEM NO NITER NÃO TERÁ SUCESSO OU A CABRA ESTÃO FALHAÇADA OU NÓS ACABAREMOS NA BASE DA PAULADA OÊ É O CARRO VEVO E SE TENTAR QUE NADO ME TRONEÇO VEM COM TUDO É TÁ ACHANDO QUE NÍJER ESTÁ SOZINHO SEU LAMBEBOTA DE EUROPEU OLHA COMO VOCÊ FALA QUER TOMAR UM SOBAPO NA ORRELHA É ISSO É ISSO MESMO NÓS ESTAMOS AO LADO DO OCIDENTE E DAÍ VAI ENCARAR É VOCÊS NÃO PASSE TEM UM BANDO DE FANTOCHE EU QUE VOU TRANSFORMAR NO FANTOCHE QUE EU VOU ENFIAR MINHA MÃO ENTERRA NO SEU AH ESTA VENDO RUCIER NÓS AINDA TEMOS ALIADOS NO CONTINENTE AFRICANO MAS É CLARO NÓS SEPRE AJUTEMOS A ÁFRICA SE FOR FALAR VERDADE É ÁFRICA QUE ESTÁ EM DIVIDA CONOSCOS UUH SUFALA ME DEU TEM GASTURRA AH BEM LEMBRADO VOCÊ TER FALADO DE DÍVIDA ESTOU VENDO AQUI QUE ÁFRICA DE FATO ESTÁ DEVENDO ALGUNS BILHÕES PARA MÃE RUSHA AH EU SEI RUSHA NÓS VAMOS PAGAR JÁ FALAI NÓS VAMOS PAGAR PAGAR O QUE? A DÍVIDA ORRA DÍVIDA? QUE DÍVIDA? A DÍVIDA QUE VOCÊ ACABOU DE... ESSA DÍVIDA QUE EU ACABEI DE JOGAR NO LIXO HA 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 FIQUEM TRANQUILOS PESSOAL EU MÃE RUSHA DECLARO QUE TODA DÍVIDA DE ÁFRICA ESTÁ PERDOADA MEGUÁ? O MUNIÓ PORRESSE EU NÃO ESPERRAVA PALAMBA SERIO ISSO? MUITO BOM MUITO BOM ESSE É OUTIMO QUE MARRAVILHA E DE QUEBRA ALGUNS MILHÓIS PARA AJUDAR O CONTINENTE TAMOS JUNTOS CAMARADAS NÃO COMO ESSE IMPOSSÍVEL? NÃO FAI SENTIDO NENHÚ EU TE APLIQUEI SANCÕES EUROPE TE APLICOU SANCÕES ERA PARA ESSA SUA CARRO ESTAR COLAPSANDO EM RUINAS QUEM CONFERRE FERRO COM FERIDAS NÃO NÃO COMO É QUE É MESMO PERAI QUEM CONFERRE FERRO FERIDAS NÃO DE ONDE VOCÊ ESTÁ TIRANDO TANTO DINHEIRO PRA FICAR DOANDO E PERDOANDO DÍVIDAS? HOW IS THIS POSSIBLE? MEIA NOITE EU TE CONSO POIS EU NÃO QUERO NEM SABER AS TROPAS DE NIGÉRIA, COSTA DO MARFIM, SENEGAL E BENIM JÁ ESTÃO SE MOBILIZANDO CONTRA ESTA PALHAÇADA NÓS VAMOS FAZER GUERRA DE UCRÂNIA PARECER A DISNEYLÂNDIA AH MARAVILHA, EU ADORO DISNEYLÂNDIA ISSO É BOM, NÃO É? PRA MI PARECE BOM, PELO MENOS EU ACHO QUE... EU TÔ COMO APRESENTIMENTO A ÁFRICA VAI ESTREMECER A VERDADEIRA GUERRA COMEÇA AGORA FAZER GUERRA